Ela é jovem, querida, bonita, mas acima de tudo, extremamente inteligente. O nosso quadro de saúde hoje traz a doutora Raquel Steglisch, que acaba de chegar de onde, Raquel? De Vancouver. Vancouver, Canadá. É um país maravilhoso, né? Muito, muito bonito o lugar. Obrigada pela introdução. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Pois é, mais uma vez você foi para o exterior, né, Raquel? Você vai muitas vezes por ano, né? Às vezes estudar, às vezes passear, mas praticamente quase todas as vezes que eu vejo você lá, ou você está apresentando algum trabalho, ou você foi receber um prêmio, ou você foi para um congresso, ou tudo isso junto, que o caso agora foi esse? O congresso mundial, o congresso americano, o congresso europeu, são os maiores congressos da Dermato, da minha especialidade. Também sempre é um momento muito bom para aprender com os grandes mestres, né? Com quem realmente publica. Então a gente se esforça para poder participar desses eventos e estar sabendo o que está acontecendo, o que tem de novidade na área em que eu trabalho. E quando eu estava ainda na minha residência médica, ainda de clínica médica, antes de fazer Dermato, eu descobri que se a gente faz trabalhos e publica esses trabalhos, a gente consegue bolsas de estudos. Consegue não sempre, mas enfim, tem uma chance de conseguir. Então a gente comecei a submeter e felizmente foram sendo aceitos e recebendo boa pontuação. E publicados, né? E aí a gente consegue também ajudar dessa forma a participar cada vez de mais eventos e as portas cada vez se abrem mais daí, né? É, e eu acho que também de uma certa forma essa tua linha de pensamento, né? Ela é muito bem-vinda porque possibilita você de ir também lá fora buscar as novidades, embora hoje tudo esteja tão globalizado, né? Mas de uma certa forma você está no meio de grandes nomes, né? E dessa vez a Raquel ganhou um prêmio. Eu considero um prêmio, acho que é um prêmio mesmo, né? Como é que funcionou essa sua ida para Vancouver? Então, em Vancouver agora teve o Congresso Mundial de Dermatologia. É um congresso que não acontece todos os anos, ele é de quatro em quatro anos. Então, essa foi a vigésima terceira edição do congresso. E esse prêmio, gente, só para vocês saberem, chama Rising Star. Então, quer dizer, realmente são jovens ascendentes na profissão, né? Jovens que estão crescendo e que estão alcançando uma pontuação importante dentro da dermatologia mundial, porque o congresso é mundial. Foi muito legal, uma experiência muito boa mesmo, interessante. E você apresenta isso em inglês? Você tem tradutor em inglês? Não existe tradução. Todos os... não tem tradução simultânea. Todo mundo em inglês. E nesses congressos, como é que está o Brasil localizado? Então, tinha muitos brasileiros. Tinha? O brasileiro foi... o brasileiro era uma quarta maior delegação. Nossa! Nós também somos uma das maiores sociedades dermatológicas no mundo. Tamanho nosso país. Tinha uma outra médica joenvilense também, que nós encontramos. Nossa amiga, doutora Valéria, filha do doutor Laerte, também dermática. Que legal! Que faz história em Joinville. Então, é bem interessante. E a gente sabe também que nesses congressos, toda a classe científica acaba realmente se encontrando para conversar sobre as doenças e sobre novos tratamentos e tal. Uma das coisas que acomete realmente o Brasil bastante, até pela exposição solar, a gente sabe que é o melanoma, né? E a gente sabe também que você é uma pessoa extremamente minuciosa e tem o histórico, já desde a faculdade, de ver... Gostar dessa parte. É! Essa sua paixãozinha. Então, o congresso é realmente imenso, né? Muitas... as pessoas de várias universidades, Austrália, por exemplo, onde tem muito melanoma, não apresentam muito. A incidência deles é a maior do mundo, né? Então, é claro que lá se pesquisa muito. E também é nessas oportunidades que a gente consegue ver os resultados e discutir sobre o assunto e aprender bastante. Então, realmente tem bastante novidade nessa área, mas aí coisas bem específicas, assim, como o dermatologista, ele pode procurar, identificar mais precocemente qual é a lesão que é o melanoma, qual que é o névo normal. Mas existem novidades para o tratamento, são coisas que estão para chegar. Então, estudos em fase com o ser humano já, mas que não é a nossa realidade ainda, mas em breve vão ser. Em relação à incidência de melanoma, o nosso mestrado está agora em fase de análise de dados já, a coleta de dados já foi toda feita. E nós vamos ter realmente aí dados importantes para a cidade, para a nossa incidência de melanoma. Mas adiante a gente pode, quando tiver algumas coisas prontas, que é bem interessante, fica o recado de que realmente filtro solar é extremamente importante, não só no verão, mas também no inverno, que também tem sol, né? Que é comprovadamente reduz a incidência de tumores. Existe um zoom, 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 de vez em quando, ai, filtro solar dá câncer. Não tem nada de comprovação, ele nos ajuda, tá? Então, vale a pena se prevenir. Também é uma época que pode ser feita a checagem das pintas, né? Dos nevos. Não precisa ser só perto do verão, porque elas estão aí o ano inteiro. É um bom momento também para se revisar. É, né? Ô, Raquel, e por exemplo, como é que uma pessoa, um leigo, consegue identificar ou não consegue? Às vezes a pessoa consegue, como? Olha, muitas vezes é o próprio paciente que vem para o consultório já, doutora, mas essa pinta está diferente, ou essa bolinha eu não tinha, está estranho. Ou a minha esposa viu que nas minhas costas, isso aí é muito importante. Como é que pode identificar? Existe um critério antigo, mas muito válido, né? Que é a regra do ABCDE, que é onde você tem uma pinta que é A de assimétrica, né? Ela não é... Se dividir em quatro partes, os quatro pedaços são diferentes, ou pelo menos a metade não é igual ao outro lado. Tá, ó, gente, fica ligado, fica a dica, hein? As bordas, B de bordas, são irregulares. Meio espalhadinhas, assim? Isso, tem uma que é, né, são irregulares, cores, mais cores, não é uma cor homogênea, é uma cor só, então variação de cores. Tá. Diâmetro, maior do que seis milímetros, mas aí se eu tenho uma lesão já com seis milímetros, eu já tenho uma lesão grande, então é claro que eu gostaria de ver essa lesão menor. Tá. E o E, que é muito importante, que de repente é essa parte que o dermato também ajuda mais, fazendo o mapeamento corporal, né, a dermatoscopia digital, é a evolução. A evolução, o paciente percebe em casa, ah, eu tinha essa pinta, mas ela era pequena, agora tá grande, ou tá crescendo. Entendi. Não é bom. A menos que seja uma criança, né? Claro. Mas também criança pode ir, mas tudo tem, é, sem terrorismo. É, então, é o, vamos dizer assim, a vontade de você identificar, ok, e tal, mas o bom senso tem que entrar, né? Isso, 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 e muitas vezes o paciente realmente tá com uma lesão nova, mas é uma lesão benigna, existem outros tumores de pele que são benignos e que crescem, mas na dúvida, tá uma lesão ali há dois, três meses se modificando, e adequado é consultar com um dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermato e tirar a dúvida. Aham, eles batem muito nessa tecla, né? Em todos os congressos você vê o mesmo tema, né, Raquel? É que melanoma, né? Melanoma é o tumor mais importante da Dermato, né? É um tumor que em poucos meses muda a vida da pessoa a fazer o diagnóstico, em poucos meses. E a gente não percebe, né? Muita gente não vê, não sabe, não percebe, a hora que vê já é metástase, e aí a coisa já complica bastante, né? Mas o legal é que hoje em dia também a gente fala mais sobre, também já é interessante o paciente ver na televisão e aí vai, vai, mas eu vi na TV e essa pinta eu não tinha, né? Então, justamente hoje, o que se vê? Uma inversão do diagnóstico que tinha no passado. Antigamente, a maioria dos tumores eram mais espessos. Hoje, a maioria dos tumores que a gente pega são tumores finos. Quer dizer, no comecinho. Ainda não conseguimos diminuir a mortalidade, mas são dados também que precisam ser analisados melhor. Mas, com certeza, hoje em dia, está se fazendo o diagnóstico com ele mais fino, que é o que tem um prognóstico, uma expectativa de vida bem maior. Muito melhor. Quase, eventualmente, até, quase pode se falar em cura, quando ele é pego bem no início. Por isso que ele é uma doença de pele que a gente se interessa e nos é tão desafiadora. Importante é prevenir. Por isso que você está aqui, minha querida, porque a gente sabe que você é uma estudiosa, né? Tanto quanto a doutora Eoda, né? Vocês fazem uma dupla e um trio agora com a Fernanda. Quatro. E também o Poli, né? A doutora Alexandre. A doutora Alexandre, que está estudando e vem com novidades também pra gente numa próxima oportunidade. A gente vê que a União realmente faz a força, né, Raquel? E vocês têm uma história linda na cidade, estão fazendo. A gente agradece muito a participação no nosso programa. Sempre é enriquecedor conversar com qualquer uma de vocês. Mas essa sua paixão aí, esses seus prêmios, as suas palestras, as suas aulas, né? Eu acho que isso a gente tem que dividir com o nosso telespectador, até porque prata da casa. Obrigada, Fabi. Então, parabéns por mais esse prêmio, né? E queremos que você volte sempre com novidades. Obrigada. Obrigada. Não se esqueça que o mapeamento de pintas você pode fazer no seu dermatologista. O consultório dermatológico tem que ser rotina na sua vida. Portanto, se faz um tempinho que você não vai, marque a sua consulta.